Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, sejam todos bem-vindos. E se você está chegando agora, você está no canal caseiro, Cozinha da Paula, e eu sou a Paula Lopes. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica que eu uso para fazer a bistequinha de porco e que não vai ressecar ela. Porque normalmente, quando a gente só frita ou só assa, ela fica muito seca, né? E dessa forma não. Enfim, é uma técnica que eu gosto de usar de vez em quando. Não quer dizer, ela por si própria, por natureza própria, ela já é uma carne mais sequinha, né? Mas aqui nós vamos evitar de ressecar ainda mais. Então, vamos lá. Gente, lembrando que o intuito do vídeo é gravar para você, é te mostrar a técnica e não os temperos. O tempero vai ser ao seu gosto. Porém, eu vou te mostrar aqui como é que eu vou temperar a minha. Então, eu tenho aqui 1,2 kg de bistequinha de porco. Olha aqui, tá vendo esse piquezinho? Eu fiz em todas elas, olha, para ela não enrolar na hora de fritar, tá? Não tiro a capinha de gordura dela. Quem não quiser, tira depois no prato, porque senão vai ressecar. Então, tá aqui a bistequinha de porco, sal, limão, alho. Aqui eu tenho um pouco de páprica, vou usar um pouco de páprica defumada. Se você não gostar, não tiver, não tem problema. Pimenta do reino. E aqui, ó, deixa eu te contar. Aqui eu tenho 200 ml, gente, de refrigerante de cola. É aquele que eu não vou falar o nome, né? Mas dá um sabor especial, dá um agridoce e deixa uma cor maravilhosa. No entanto, se não gostar, não quiser, não põe, não tem problema. E aqui, ó, eu tenho 100 ml de água de azeitona. A minha tá rosada porque eu tinha azeitona verde e preta misturada. Essa dica eu já te dei. E aqui é opcional também, eu vou usar depois, na hora de, na segunda, na segunda parte do processo. Eu tenho salsinha e cebolinha e cebola que eu já fatiei, mas também é opcional. Então, vamos lá, vamos temperar essa carne. Então, aqui eu vou pôr sal, ó, isso aqui é uma colher de sopa. Eu vou pôr ela, metade dela, porque o caldo de azeitona já tem sal. Só mais um pouquinho aqui. É, uma rasa, né? Aqui o alho, gente, eu já amassei alho pro almoço todo, mas aqui eu devo ter uns cinco dentes, mais ou menos. Mas isso não tem importância, porque como eu te falei, né, o tempero é a gosto. Aqui a páprica, também não vou pôr muita. pimenta do reino. Tanta gente diz que não faz bem pra saúde, né? Mas eu gosto muito de uma pimenta do reino, minha gente, e você? Conta aí pra mim, você usa também ou não? Aqui o caldo da azeitona. O refrigerante. Ó, só me chama de louca se você já experimentou e não gostou. Se não, experimenta e depois me conta, tá? Então tá ali. Só falta espremer o limão. Como eu tô com uma mão só, vou espremer o limão, misturar tudo isso aqui e já volto. Já espremi o limão, misturei bem e cobri aqui com papel filme, ó. Hoje eu tô com tempo, então eu vou deixar marinando na geladeira por volta de uma hora. Daqui meia hora eu venho, dou uma mexida e volto pra geladeira. Mas acontece, gente, de eu fazer com pressa e direto daqui pra panela, não tem problema também. Também acontece de eu temperar dois, três dias antes. Enfim, isso é o de menos, tá? E deixa eu te mostrar aqui uma coisa aleatória que eu peguei aqui na janela, ó. Olha o nosso bonsaizinho de amora, produzindo amora, que coisinha mais linda. Ele tá um pouco judiado, mas é assim mesmo. Mas olha as amorinhas, que coisa mais rica. Totalmente aleatório, né? Mas é bom de ver. Então tá bom, vamos lá descansar essa carne um pouco. Gente, minha carne já marinou, já virei ela, virei ela, na verdade, só uma vez, viu? Porque de manhã em casa, vocês sabem como é que é, né? A gente corre pra lá, corre pra cá. Agora, ó, minha frigideira tá bem quente, com um pouquinho de óleo. Perdoa o barulho aí. Mas é assim mesmo. Agora, eu vou selar, gente. Só selar, realmente. Acho que de três em três vai caber aqui. E tá bonito essa biceca, hein? Eu vou selar uns três minutos de cada lado, até ela começar a ficar dourada. Vou, daqui a pouquinho, eu vou virar aqui. E daí, eu te mostro como que a gente vai finalizar essa bicequinha. As três primeiras já estão aqui. Pra mim, ó, três minutos de cada lado, realmente foi o suficiente. Porque eu coloquei o refrigerante, né, gente? Ele ajuda a dourar bem rápido. Agora, eu venho com ela quente. Isso, eu acho que dá um sabor incrível. Com ela quente, eu vou colocar aqui, ó, um pouco de cebola. Quem não quiser, depois tira. Aqui em casa, todo mundo come. Graças a Deus, ninguém tem problema com cebola. E lembra aqui do meu cheiro verde, ó? Também com ela quente, ele começa a soltar o sabor dele, sabe? Gente, e esse processo, ela não tá cozida. E carne de porco tem que ser bem cozida. Ela só tá selada. Mas eu vou fazer esse mesmo processo com todas elas e até já. Pronto, já fiz o mesmo procedimento com todas elas. Acabei de selar todas. E agora, eu vou levar pro forno, que já está pré-aquecendo a 180 graus, de 15 a 20 minutos. Aí, eu volto só pra te oferecer. Gente, só um detalhe, ó. O meu forno é com gril. Então, eu não preciso virar. Se o teu for um forno convencional aí, na metade do tempo, você pode virar ela. Que ela vai ficar mais douradinha pros dois lados, viu? 20 minutos depois, tá pronta a nossa bistequinha de porco, sem ressecar. Na verdade, agora o que eu fiz? Eu tirei do forno e joguei um pouquinho mais de cheiro verde em cima. Porque o que já tava lá saborizou, mas ficou escuro, né? Então, joguei um pouquinho a mais fresco aqui, ó. E era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por estarem aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo.